Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na tribo das crianças despreparadas e o pessoal começou a construir aqui o chão do hospital. Então, esse negócio aqui, deixa eu acelerar aqui, peraí, vai ignorar. Esse troço aqui, acho que o Enguia vai começar a pesquisar logo mais e eu tenho que mudar essa sala de jantar para cá. Isso aqui já está construído? Falta só eu copiar as tarefas daqui para lá. Então, eu vou copiar aqui e colar aqui. Aí eu copio esse aqui e colo aqui. Mais fácil fazer assim. Aqui. Não tem botão para colar direto. 3 4 5 Aí, beleza. Agora aqui é só deletar. Desconstruir. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ver. Vou trazer para cá a sala de jantar, né? Onde eu coloco isso aqui agora? O meião? Vou pôr iluminação isso aqui, né? O Gerson pegou o cirurgião. Como é que está a pesquisa? Torre de urânio. Torre com bala de urânio e depois fabricação. Caramba, ainda falta para substituições biônicas, viu? Nossa, armadura de reconhecimento 12K. Tá, beleza. Uma hora se termina. O Alexandre está pesquisando ali, mas espera aí. Confusão ratabum, ok. O enguia foi dormir. Tem alguma coisa errada com a restrição do enguia? Não, não tem. Está ali pesquisado, pesquisar. Pesquisado. Pesquisa liberado. Ó, já está limpo. Já agora o hospital. Vou movimentar essa cama para cá. Esta cama para cá. Na verdade, está aqui. E essa aqui eu vou reinstalar aqui. Vou colocar as duas camas de hospital na frente. Faltando de madeira? Vamos começar a brincar um pouco com essa madeira aí. Pedi madeira. Aqui, não tem problema. Aqui eu não tenho acesso nenhum. Dois mil e cacetada. Beleza. Começar a brincar um pouco com esse material que eu tenho aí. Re-instalar é B. E... Não é aqui não, né? Ih, caramba. Eu tinha colocado para... São vários? Toma. Mais um? Olha a minha torreta. Não! Não! A filha da mãe conseguiu encostar, mano. Peraí, acho que dá tempo. Não está na área da casa? Não está na área da casa. Opa. Quem desistiu? Nossa senhora. O Elon não é o God. Embaçar aqui, não. Deixa eu liberar isso aqui também. Eu queria passar uma parede em volta de tudo, né? Opa. É aqui, hein? Ele está com um negócio que... Está com um negócio que segura o morteiro. Droga. Eu precisava destruir isso aqui, ó. Se eu for lá e tacar uma granada, eu me lasco. Falta quanto tempo para eles acordarem? Seis dias? Não. Peraí. Próxima recarga para um dia em 6.8. Ciclo de carga, dez dias. Farol de descida. Vixe, ainda vai chamar reforço ainda. E ainda tem os negócios para... Eu não consigo chegar perto desse negócio aqui. Se eu vier por baixo... Não adianta, porque eu tenho que atirar daqui de dentro, ó. Tenho que atirar daqui de dentro. Por enquanto, vou mexer com isso aí, não. Vamos fazer essa parede que eu falei que ia fazer aqui. Eee, Alexandre. Está se matando aí sozinho, mano. Parede de calcário. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Invasão. Espera aí. Uma X vai vir para cima de mim, né? Ah, que ótimo. Vinte e quatro ceifadores. Está de boa, né? Deixa eu preparar essa galera aqui. Você, você... Vem para cá. Quem é o outro que está com granada? Eu não consegui fazer minhas arminhas para... Para brincar um pouco aí. Você vem para cá. É o mosquito e... E a Ieda. Vai lá para o final, Ieda. O mosquito vai lá para o final. O truta está pelado. Você vem para cá. Quanto mais longe vocês secarem, melhor. Pior que eles vão vir para cima da minha torreta aqui, né? Não deu tempo de defender. O que eu faço? Tentar desarmar isso aqui. Será que dá tempo? Desarmar e correr. Acelerar. Correr. Ai, mano. Ih, morreu a alpaca. Calma aí. Deixa eu separar esse povo aqui. O Kenta. Ele está de cinto e escudo, mas eu vou colocar ele na frente das... Dos dois aqui. O mosquito vem para cá. E eu vou alternar... As granadas. Enquanto você está atacando aqui. Quando eu tacar a granada lá, eu taco a próxima. Aí. Aí. E agora deixa eu ajeitar esses malucos aqui. É... E faltando parede aqui. O Truta. Ele não alcança essa distância. Pior que quando tem as pedras aqui, eu não consigo colocar o cara aqui em cima. Tem guia certa lá. Tem guia certa lá. Jana certa. Você vem para cá. E você... Vem para cá. Tem uma coisa aberta aqui para... Ah, droga. Esqueci de desligar esse aqui. Será que dá tempo? Eu tenho tempo. Ih, estão passando aqui por trás. Ah, os bichos burros. Ah, eu tenho tempo. Nossa, e agora? Nossa, eu vou ficar na linha de fogo. Caramba, essa porta. O que aconteceu com essa porta aqui? O que aconteceu com essa porta aqui? Bom, pelo menos eles estão alcançando lá. Fila indiana. Fila indiana. O senhor não acerta lá? Pior que não. Mano, que zica. E eu ainda construí os pisos aqui. Tá uma doideira para enxergar aqui. Por que eles não estão vindo por aqui? Ainda bem, né? Porque se eles virem por ali, eu estou lascado. O lebre morreu. Quenta. 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 Simplesmente. Capute. Pelo menos ele conseguiu ficar parado ali. Tá dando bom, né? Quem não está acertando? O Alexandre. Na verdade, todos têm que vir para cá, né? Quem é que está? Capute. Nice. E agora deu bom. É, eu preciso ajeitar isso aqui, hein, mano? Esses bichos estão morrendo aonde? Deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo em outro lugar. Acho que não. O importante é meus colonos ficarem bem. Caramba, ainda tem quantos? 11. 10. 10. 10. 1. Mas, como já foi, vai Kenta Preciso de mais armadura, demorei para melhorar essa armadura do Kenta Vai cavalinho Kenta caiu Preciso mudar a área de ataque aqui Mano, essas granadas de custão estão salvando a minha vida Nossa, está horrível enxergar Esses pisos que eu coloquei Aí, boa Faltar quantos? Acabou? É, meu médico Elonos Vou lidar para o Kenta Essas torres aqui, tudo sem munição Ah, espera aí, o Elonos não é possível Ele tomou um tiro, mano, ele tomou um tiro Vou nem falar nada Vou nem falar nada Tá Ih, ainda tem, ainda dois Droga, ainda tem dois ainda Caroline, você, Jefferson, Fruta e Eda O mosquito, volta para cá vocês Saco Eu tenho que pegar minha arminha ali O que aconteceu aqui dentro Tem sangue aqui dentro Ô, meu filho Ô, meu filho O que você está fazendo parada aí Ele está vomitando Vomitando Acabou Nossa, acho que acabou Rapaz Também, mano 24 ceifador Dá licença Morte do garanhão Kenta foi curado? Não Quenta morri em 6, olha Morte do garanhão Repou essas munições aí Bom, no final das contas Deu tudo certo, né? Caramba, mano Caramba, mano 24 foi sacanagem Transporta Aqui é 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí, beleza A princípio é isso A porta pode liberar Uma cópia aqui E outra aqui Onde mais vai a porta? Aqui e aqui Por que é que ficou faltando a parede? Uma porta aqui então De novo, vai Aqui e aqui Acho que eu copiei Uma porta de granito, né? Aqui e aqui Bom, isso aí vai dar um monte de carne Pra mim Bom, acho que é isso, né? Acho que por esse episódio Acho que tá de bom tamanho A gente se vê no próximo episódio Tem que dar conta disso aqui, ó Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo